Salve, galera! Quer conhecer um modelo de prancha que vai fazer você voar na marola e que não vai decepcionar quando o mar ficar mais forte? Confira esse episódio! É isso, galera! Quem vai falar desse modelo, Nanofish, é o shaper Thiago Cunha, das pranchas TBC. Ele desenvolveu essa prancha e vai explicar pra gente porque ela anda muito bem na marola e também quando o mar ficar mais grosso. Confira! Nanofish, ó! Pranchinha pequenininha, igual o nome tá dizendo, Nano. Essa é uma prancha 5,9, mas é pra um surfista de 90 quilos. Então, a ideia da Nanofish é pra que você possa ter uma prancha bem pequenininha, mesmo pra surfistas grandes. Ela é bem larga, tem bastante flutuação, ela é larga da rabeta ao bico. Ela é toda larga. Essa é uma prancha que a gente desenvolveu pra que você possa ter uma prancha pequena, que naqueles dias que você chegar no mar tá muito ruim, não tem condição, quase não tem energia, quase não tem força. Você consegue fazer suas manobrinhas, você vai conectar, você não vai ter muita dificuldade em surfar. E se o ar subir um pouco, você gosta da sua prancha, sua prancha do dia a dia, você gosta de surfar de prancha pequena, você ainda vai ter um pouco de segurança, um mínimo de estabilidade pra poder continuar fazendo as suas manobras. E como ela funciona bem na marola? Se você tiver uma dificuldade de conexão, se for uma onda que perdeu um pouco do tamanho ou da energia depois do primeiro, segundo momento, você tá com a sua prancha que você já conhece, que você sabe surfar na onda pequenininha, e você vai conseguir tirar o melhor proveito da onda e não perder a oportunidade. E se for um pouquinho maior, que tá pedindo um pouquinho mais de prancha, te dando um pouquinho mais de manobra e tendo mais energia, você não vai precisar trocar a sua prancha pra surfar nessa condição. Você tem a sua prancha que tem um pouco mais de sustentação, que atura um pouco mais de energia, pra que você possa surfar com bastante diversidade de condição. Essa é a ideia. Ela não permite que a gente fique fazendo muita manobrinha, a menos que seja numa onda pequena, que aí ela vai ser excelente, pequenininha, larguinha, com flutuação, bem retinha e área. Qualquer tipo de onda, qualquer assoprinho, ela já consegue andar. Só que a ideia da nanofiche é pra que se o mar subir, você não precisa sair do mar, você não precisa trocar de prancha, se você gosta da nanofiche. Você vai conseguir surfar. Funciona muito com sualo, funciona muito com diamond, pode botar um, dois, às vezes três wings, porque são características que dão a prancha bastante movimento, bastante velocidade, rapidez. Você jogar o wing, você coloca, dá mais largura ainda no meio, sem que a prancha fique com muita rabeta. A prancha com muita rabeta, ela perde um pouco do movimento, ela precisa um pouco mais de área. Então, se você bota o wing, você estreita, você aumenta um pouco mais a performance da prancha. Você dá mais velocidade pra ela. Tira o equilíbrio, mas é como eu falei, são características do surfista. Tem surfista que não se incomoda, a prancha desgarra, faz manobra escorregando pra um lado, escorregando pro outro e consegue manter o equilíbrio. Então, ela dá a condição de você fazer todas essas variações numa mesma prancha. Pequenininha, bota um wing, bota dois wings, bota rabeta round. Tem gente que faz a prancha nano fish de rabeta round. Porque quando o mar sobe, ele se sente mais confiante em surfar de rabeta round. Mas ele não quer ter uma prancha grande, ele não quer ter uma prancha comprida, ele prefere a prancha menorzinha. Essa é a prancha que atende bem a isso. Muito legal mesmo. Às vezes usa-se com quatro quilhas. Tem o pessoal hoje em dia usando bastante quatro quilhas. É uma linha diferente. As quilhas laterais são de aceleração. A quilha central é o que faz o pêndulo, o que dá o leme da prancha. Então, numa prancha pequenininha com quatro quilhas, vai correr bastante. Perde um pouco do movimento. Mas como ela é pequena, o movimento é inevitável. Basta você puxar, como ela é curtinha, ela vem na hora. E ganha essa possibilidade de surfar uma onda bem corrida, com uma prancha pequenininha, com quatro quilhas. Surfa para frente, com bastante velocidade. Se for uma onda tubular, se for uma onda de uma bancada muito rápida, muito rasa, ele tem essa condição. Apesar de ser larga, que dá menos movimento à prancha, quando você tira o comprimento dela, você devolve esse movimento a ela. Então, é um jogo de compensações. Você dá uma característica para que ela tenha um pouco mais de sustentação, para que ela tenha mais equilíbrio na hora do movimento, bem crítico. Mas você, dando essa característica, você precisaria de muita área. Você encurtando a prancha, você já não precisa de tanta área. E a prancha fica uma prancha bem versátil. Funciona em qualquer tipo de onda. Nanofiche, muito legal. Nanofiche, muito legal. Valeu, Thiago Cunha, experiente shaper das pranchas TBC. E aí, gostaram do episódio? Aquele like. Inscrevam-se no canal Surf TV. E, claro, todos os episódios da série Prancha Mágica estão lá no nosso canal. Vale conferir. Até a próxima. Um abraço. E aí, tchau. 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 E aí, tchau.